A CIDADE NO BRASIL 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 Quem gosta de ir largar a cabela, vai ao lado da cabaneira. Acordem com o modelo, a gente fica com o cabelo que é uma profissão. Até um velho, eu já vi com um corte que aparece no meu certinho, que aparece na tela só. O nosso ente comercial está pecado tal e qual, aos ricos da barriga cheia. Em alguns cortes fazem assim, e para o maior dos mil, está emprego aos preços da cabela. E os companheiros, os filhos, 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 os filhos. Se o rir e o descente, e se gosta de comer, não escolha qualquer coisa. Para pagar-nos com banho, como não faço ninguém, se for estampçoso. Para falar de forma sincera, uma pessoa fica à espera de uma comédia e baixa na mão. Quando a comida eles vão crescer, deve ter o tempo de comer e fazer gostar. Se vão crescer e se atuar, vai sentar-se na tamar, ou com o lugar, e a gente adora. Se for lá tardinha, então não conversa na trinha, e a gente a espera para fora. É porque é muito importante. O serviço de restaurante, no bom sabor, isto está no segredo. Bom, se diz, seja quem for, nós pedimos um café, se faz favor. A resposta é, deve-se ter mais cedo. A primeira vez que já foi, lindos tidos possuem, que é mesmo um tesouro. Que é o lugar que era aquele, mesmo que o carro comecei a ser o pastor. Dei-me foto ao Cristiano, um homem açoriano de elevadas categorias. No centro comercial, é o melhor profissional que traga fotografias. Pois eu digo a vocês, que este igual a vez, ele foi muito fraco. É fome, pão atendido e o trem, a gente colorido e sim de preto e grato. Mês para que as amigas, ao paisagens, gatos, canhos e os moitos, ao faz o trabalho completo. Mês estou amado, não sei louco, sofrei que isto. Tenho a cara de tudo, no contrato fica descrédito. Por favor, a gente se vai, eu sou criança, tudo bem, eu fico, 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 eu fico. E eu fico, 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 Também temos o Gilberto, um tipo muito esperto, com fatos para qualquer freguês. Fazer. É tarde, mas a coisa é fina. E eu, portanto-se na ventrina, a ver quem passa bem trinta e três. Um trago chão. Aurora, que faz chupo de flora, seja velha ou criança. Fazem chores pelos joelhos, as saias pelos acentos, tudo no dons da França. Mesmo em frente tem uma aventura. Uma santa criatura, tenta cair lá o queijo e vim. E empolvoi na cantiga. Mas é em dois. Há cantiga, que devia-te nascer por ti. Eu na rádio tenho um programa. Tenho alçado muita palma. Através disso, já há muitos portugueses viveu. Só quem ouve, o português vem falar. Eu só cheguei a atrasar. Foi uma flaca e eu não conheço. O português vem um trajeto de um labio diferente. O português vem um trajeto de um boi, o português vem um trajeto. O português vem uma brinca de obras. A seguir volta o Marcelas, com retratos nas anhelas, tudo e um preço barato. Oh, vão muitos para lá conversar, mas é só para nos dedicar com quem vai tirar o retrato. A Lips Fashion tem vestígios, uns curtos, outros compridos e roupa para mim ou rapaz. É melhor que a gente não se encontra, tem dois vestígios na montra já há três anos para trás. A agência Marcella Straubel é uma agência admirável, tem janelas e portas novas. A Precisa não vem para ver, senão só para se acer a resencial do Altas Cobras. E a minha filha roda já é mais muito famosa em produtos portugueses. Ele está muito escaldado, porque lhe compram um criado e só paga ao fim de seis meses. Isso é só para me ganhar. Muitos não chegam a vagar, ficam com o dinheiro na carteira. E quantos cazares vão lá disfarçar, ficam a mulher com o motor a vigiar e o marido a meter as coisas na as velha. O lugar que eu não engraço é o restaurante Silva, ou seja, a Picasso, como lhe queiram chamar. Oh, é inceptos do Brasil hoje. Se fomos com a roupa do trabalho ou em calções, eles não deixam entrar. A Brasília Interiors tem canfetes para salas, cozinhas ou redretes, mas olhem que ele não faz desmolos. Outro dia, um orgânico fez um buraco deste tamanho e eu com cinquenta dólares. Ninguém os pode calar, que está tudo a tramar. Do centro comercial do leite, eles vão puxar a esmolgir as espadas e montar uma de alvaras que talvez seja a vocês. A proibida, um cazares de fiança, o sino do sério com o do mundo, porque a tradução do leite é uma de alvaras que talvez seja a maioria. A seguir a peixaria está aberta a tolalia com tudo o que precisa. Outro dia eu ouvi uma senhora a perguntar o peixe que eu agora, ou disse sim, mas cai nada e estava aqui em cis na triza. Tem lá azeite e coral, cavalo seco e bacalhau e lá nos botinho e sacas longas. Mas o preço é sempre a crescer, porque há dias vamos comer com as mitos atonas. O velho a conseguir de trabalho, passa pela agência Carvalho que vai encontrar maravilhas. Não vai, fica pela minha conselha, ou muitas vezes não vai haver pequeno com as minhas sinas. Agora a casa está, com joias e ouvires que está e faço espanto a vocês. Tem discos com canções afamadas, livros e bíblas sagradas que muito bem muito queres. Eu também vou lá ouvir, comprar-me para minha tia, uns brincos que eu louvarei, seja Deus. E peguei-nos, e no fim, tem-me a ver abraço de mim. É, queira, esses brincos serão meus. Já toda a gente conhece onde fica o AES, que é o nosso Raul do Caguete. Aonde está lá o banho preparado, para o casamento batizado, e não levo pé nem vocês. Por cima fica o Atlético, onde há muito de aberto, que há muitos óbvios. Então a sala por encomenda, mas para ver o quarto ainda tem que ser com os pinópolis. Agora a banda portuguesa, a banda verão de certeza, não é de pé que é o adulto. Não tem, é que eu me cheguei, que passa lá o dom inteiro, a falar mal de cada um. Vamos fugir da igreja, o que conseguiu esteja, que dá-nos o ar de volta e meia. Vamos a ver se de repente, que passa-se, vai-te pela frente, e só sai que lhe estiver cheia. É a hora que disse na escola, que o povo pede na escola, para o quarto lhe aprender. Mas isso é que eu engano, o pai trabalha-se de um ano, e eu já tenho dinheiro para oferecer. Mas não devia ser assim, se é para ti, também é para mim, os três seriam iguais. É verdade, mas não é assim que é trabalho, eles também não levam nada, conforme a parte dos pais. Para isso vem a defesa, na nossa escola de doença há sempre muitos conflitos. Para sofrer certas cargas, nossos pais têm tempo de ceder, ou então, as costas mineiras, ou têm de ser muito bonitos. Assim, tu faz minha infância, se você vier para não ter que ser mais grátis, ou não sei, não sei, vou é assim. Também da comunidade, diz-te para mandar o que ao vir pertence. Quem ainda vim e quer passar, não lhe esqueça de parar na Aliança do Jorge. Lá mantém-se tradição, porque a sua organização é bem feita e é nova. Tem uma barra tão bela, um tom em cada cadela, que é o mesmo caixão à calma. Também tem nova audiência. Quem lhe é parar, vem e descansa, não lhe digas que não gostas. Aí tem que se olhar para trás e para a frente, porque senão, desde o tempo, leva-lhe uma cadeira nas costas. E está tudo muito diferente. Eles têm uma sala de centro, que há vontade de se colistar, mas que sem pé de balcão, tem para a rua e sempre do seu chão, à espera da casa passar. Para trás não pode ficar. A União Popular, um dos lugares mais bonitos. Além da banda ser a noite, em cima do balcão à noite, tem ovos e chichamos britos. A Luz American Auto Body é uma oficina, que é uma coisa fina, como em São José não tem. No Sparkle Show tem valor. Pode ir um carro para lá, sem pôr. Sai para fora de trabalhar, vai. Mesmo lá, tem a posse. Um lugar que dizem ser nosso, onde a terceira idade não se consome. Queijo e manteiga, mas dou picos. Mas pai se dou aos picos e os povos piquem com o pão. Se mobilha quer comprar, no Gigi vai parar. Lá tem muito a boca, prima. Essa é a que nos mata, porque a peça mais barata é migolas para cima. O Wayne Sleeper fio atrás, e tem vida capaz, é só o mundo falar. É verdade, que eu não minto. Tem vinho de cheiro e tinto, e até chamar de cheirás. Oh, e já nem me lembrava, que tão bem. Isto está no rádio, se quebra para fora da carroça. São fãs e escritos fechados. Mas que está, no Rua ao Lá, diz, esta linguagem não é nossa. O Wayne Sleeper fio atrás, e tem vida capaz, é só o mundo falar. O Wayne Sleeper fio atrás, e tem vida capaz, é só o mundo falar. O Wayne Sleeper fio atrás, e tem vida capaz. Amém. 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 Amém.